Atacante Paulinho se manifesta sobre o seu futuro. Eduardo Cudê pode ser o treinador do Galo na próxima temporada? Combo de ingressos para Botafogo e Cuiabá. Diretoria abaixa o preço para o torcedor invadir o Mineirão. Galo Feminino. Amanhã tem Galo e América semifinal do Mineiro. Temos informações. Fael do Alterosa Esporte simplesmente humilhou o Hugão. Não perca, esse é o Jogo Rápido. Eu sou o Marco Jeves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Antes de mais nada, já chega deixando o like aqui no Jogo Rápido. É um vídeo curto, claro e objetivo. Vai ao ar sempre de segunda a sexta às 4 horas da tarde. Então não perca. Você que gosta de notícias sem enrolação, é aqui no Jogo Rápido. Aproveita e se inscreve aqui no canal Bica Galo e também ative o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. O Galo anunciou hoje o combo de ingressos para o jogo contra o Botafogo e também para o jogo contra o Cuiabá. O Galo pega o Botafogo na segunda-feira e na quinta-feira o Cuiabá. Os dois jogos no Mineirão. Então o Atlético precisa muito dessas vitórias. São vitórias fundamentais para que a gente possa conseguir a vaga na Libertadores de forma direta para a fase de grupos. E a partir de R$25,00 cada jogo você consegue comprar o seu ingresso para esses dois jogos importantíssimos do Atlético. O combo sai a mais ou menos R$40,00. 20% de desconto para todos os jogos, para os dois jogos. Então um precinho bacana que a diretoria fez para de fato empurrar a massa e conseguir fazer com que empurre o Atlético para a vitória tanto contra o Botafogo e contra o Cuiabá. E lembrando para quem tem aí o Season Ticket, o ingresso anual, você vai poder tirar 4 ingressos adicionais para cada jogo. Então realmente é jogo para lotar o Mineirão contra o Botafogo e também contra o Cuiabá. Fundamental, tá bom? Vou deixar para você aí o link com os preços dos ingressos. Mas claro, sempre tem sorteio de ingresso aqui no Bicagalo. Você achou que não ia ter, né? Sempre tem. Então fica de olho nas nossas redes sociais, arroba canal Bicagalo no Twitter e no Instagram. E também é no nosso grupo VIP exclusivo para membros. Se você quer se transformar em membro do canal, clique agora mesmo em Seja Membro aqui e venha para a nossa família. Participe do grupo, sorteios, brindos e tudo mais. Bom, então vamos lotar o Mineirão e vamos buscar essas duas vitórias, né Galo? Você não é membro do canal Bicagalo ainda? Clique agora mesmo em Seja Membro e torne-se membro do canal e do melhor grupo de WhatsApp do Galo que existe, tá gente? Olha só, a gente tem um grupo exclusivo para membros aqui, com resenha em alto nível, debates exclusivos para membros, lives exclusivas para membros, tem bolão valendo camisa oficial, tem sorteio de ingresso todos os jogos, brindes, além de informações exclusivas. Eu tô lá no grupo, Henrique Muzi também tá, e o Tiagão, toda a nossa equipe e os nossos membros no nosso grupo VIP do WhatsApp. A assinatura é a partir de R$ 2,99 por mês, é baratinho demais e vai até R$ 29,99 por mês, dependendo do plano que você escolher. Clique aqui embaixo em Seja Membro e venha fazer parte da família Bicagalo. Segundo Jorge Nicola, Eduardo Cudê é um nome que interessa ao Atlético para 2023, né? O técnico argentino foi demitido do Celta de Vigo, clube que comandava desde que deixou o Internacional de Porto Alegre, e o Cudê pode ter um trunfo, e que talvez não seja tão trunfo assim, pois já trabalhou com o Rodrigo Caetano no Internacional, mas tiveram várias turbulências por lá, segundo apurações, o Cudê em alguns momentos se colocava acima de tudo e de todos, não tinha tanta humildade, mas era um grande treinador, tanto é que foi para um clube europeu, né? Para a La Liga, para o Celta de Vigo. Agora é aguardar aí se pode ser um dos técnicos de fato que o Atlético vai procurar. Segundo o Nicola, está sendo especulado, tem interesse, mas não tem negociação, não tem nada. E o Fred Augusto trouxe no Twitter hoje que o Atlético vai esperar o Brasileirão terminar para se reunir com o Cuca, continua sendo a prioridade, mas outros técnicos do mercado são especulados. O próprio argentino Juan Pablo Voivoda lá do Fortaleza, e também o Pepa, técnico do Altai da Arábia Saudita, portuguesa aí da nova geração, também aparece como técnico no radar do Atlético. Conhece esses treinadores? Gostaria de opinar? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. E amanhã é dia de apoiar as Vingadoras, hein galera? O Galo Feminino, nossas Vingadoras jogam contra o América, semifinal do Campeonato Mineiro. O Galo busca o tricampeonato mineiro, entrada franca, gratuita, na faixa, lá no Sesc Venda Nova, a partir das 18 horas. Então bora apoiar as meninas do Galo. E o Fael do Alterose Sport simplesmente humilhou o Gão no programa de ontem, repleto de provocações. O Alterose Sport, o Fael, trouxe a seguinte provocação para o Gão e falou que no tete-a-tete eles tremem mesmo. Confere aí. O Paulo Cesar está dizendo que estão tremendo de medo do Cruzeiro subindo. Estão, não sei quem, estão. Léo, se estiver falando sobre o Galo, por exemplo, Léo, eu pergunto sempre, no tete-a-tete, o Gão vai ter que citar Grêmio, Palmeiras. E o Grêmio, o Palmeiras, e o Flamengo? Eu falo no tete-a-tete, o Gão. Esquece o outro time, nós dois. Quem sempre ganhou mais? Quem sempre marcou mais igual a ele? Não, mas e o Grêmio que eu ganho? Não, tete-a-tete. Não, a verdade que eu sempre falo é o seguinte, no tete-a-tete, mais confrontos e tal, e etc. Ok, você pode de repente falar sobre isso. E acho que é uma obrigação pela idade mais avançada também do Atlético em relação ao Cruzeiro. E pela transição que o Cruzeiro sempre teve na sua história e pelas perseguições que o Cruzeiro passou. Principalmente naquela transição de Palestra Itália para Cruzeiro. Então, acho que as coisas seriam levadas em relevância na nossa trajetória. E principalmente porque em campeonato brasileiro que ele esteve presente, eu acabei conquistando três vezes. Quando eu pergunto para ele sobre títulos, sobre Grêmio, Palmeiras, São Paulo e tantos outros, ele não me responde. Porque não existe. Já o Cruzeiro sempre teve essa representatividade gigante no Brasil. Fora do eixo Rio, São Paulo é sempre o Cruzeiro. Eu aprendi uma coisa muito tempo atrás. Briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Não vale o 9x2 em 1927, não vale o campeão dos campeões amarrar as pernas dele quando tiveram que mudar de nome. Impediram o jogador de fazer gol no Atlético naquele período ali. É sempre mais difícil, é sempre mais sofrido. Gente, história não se muda não. Mesmo quando campanha de Marte cria hashtag, time do povo e tudo mais. História está lá. E a história mostra que no tete a tete... Então eu vou fazer o seguinte para encerrar esse debate aqui. Por favor. Eu vou aceitar o 9x2 e a Copa dos Campeões e vamos contar para ver quanto que fica aí, velho. Se você consegue passar o Cruzeiro. Tete a tete. Não consegue passar o Cruzeiro. Você treme. Valeu, galera. Vou pegar uma cadeia, vou pegar uma cadeia. Eu sei que ele treme, ele treme. E treme mesmo, galera. No tete a tete não tem conversa, não. A gente ganha mais, a gente marca mais e o Galo é o maior vencedor dos clássicos da Minas Gerais, tá bom? Então não tem conversa. O Galo, em Minas Gerais, é hegemonia contra o Cruzeiro. Atacante Paulinho, que está na mira do Atlético e deve ser o primeiro reforço do Atlético para 2023, tá? Informações aí que o Thiago Fernandes trouxe. A gente confirmou aqui no Bica Galo também com algumas fontes. O próprio Jorge Nicola disse que o Paulinho deu a palavra para o Rodrigo Caetano de que joga no Galo a partir de julho de 2023, assinando um pré-contrato já em janeiro com o Galão da Massa, tá? E o empresário do Paulinho, claro, para colocar panos quentes na situação em meio à concorrência com o Palmeiras, que segundo o próprio Nicola, uma fonte do Palmeiras, disse que o Atlético está muito avançado com o jogador e que eles perderam o timing da negociação, ele disse o seguinte, o Carlos Leite, em suas redes sociais. O atleta Paulinho tem contrato em vigor com o Bayern Leverkusen até 30 de junho de 2023 e não negocia com nenhum clube no momento, diz o comunicado que foi produzido pelo representante dele, o Carlos Leite. Bom, a gente sabe que é para passar panos quentes, já sabe que tem acordo e deve sim vestir o manto atleticano em 2023. Na minha opinião, um baita reforço, uma grande contratação. E para você, torcedor, tá bem? Uma pausa aqui no seu vídeo para a gente falar da Betano, né? A Betano é parceira do Bicagalo, tá? Se você gosta desse mundo dos investimentos esportivos, das apostas, vai de Betano. Temos um código que vai aparecer aqui para você, código Bicagalo, tudo junto com esse código, válido para novos usuários, o seu depósito vira 100% de bônus. Se você coloca 50 lá, você ganha mais 50. Se coloca 100, ganha mais 100. Até 300 reais, você ganha 100% a mais do seu depósito inicial. São mais de 30 modalidades, contando com futebol, com tênis, basquete, vôlei, todos os esportes que você imaginar, além daqueles joguinhos tradicionais que a galera gosta, baralho, carteado, tem tudo o que você quiser na Betano. São pagamentos rápidos, facilitados e é uma plataforma de confiança. É patrocinadora master do nosso Galo e também do canal Bicagalo. Quer apostar? Aposta na Betano. Galera, esse foi o jogo rápido de hoje, dessa sexta-feira, gelada aqui em Belo Horizonte. Eu te agradeço pela audiência. Não esquece de deixar a curtida, de deixar o seu like aí. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Lembrando que o jogo rápido vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 4 horas da tarde. Muito obrigado, eu sou Marco Jeves e eu fui. Tchau, tchau.